Então, meus amados, nós vamos tomar como base o capítulo 15 de Lucas. Na verdade, meus amados, a nossa mensagem dessa noite, ela poderia ter vários títulos. Um deles muito bonito, que talvez soaria bem aos nossos ouvidos, é o retorno do filho pródigo. Porque esse capítulo 15 de Lucas tem essa parábola que Jesus contou sobre o retorno do filho pródigo para a sua casa. Mas eu acho que uma que precisa impactar o nosso coração, e que eu tomaria como talvez o título principal da mensagem, é a insatisfação nossa de cada dia. Sim, a insatisfação nossa de cada dia, ainda que eu e você estejamos vivendo na casa do Pai. Então, esse capítulo 15 de Lucas, meus amados, se você depois, na sua casa, nós não vamos ler, eu acho que, toda a passagem, porque isso deixaria mais longo ainda a mensagem, mas esse capítulo 15 de Lucas tem uma coisa muito interessante. Jesus conta três palavras nesse capítulo. E as três palavras falam de coisas perdidas. Coisas perdidas que foram achadas. A primeira delas é a parábola da ovelha perdida. Um pastor que cuidava de um rebanho de 100 ovelhas e perde uma e vai ao seu encontro, vai buscar a encontra. Depois nós temos a parábola da dracma perdida, que uma mulher que tinha 10 dracmas perde uma e a encontra. E o interessante dessa parábola da dracma perdida, e a gente às vezes não se dá por conta, e que diz que essa mulher, quando achou a dracma perdida, reúne os seus amigos e faz uma grande festa de celebração, porque ela encontrou o que tinha perdido. Interessante, meus amados, a Bíblia não nos dá esse relato, mas se você pensar um pouco, e você que faz uma festa, sabe o quanto custa uma festa. Provavelmente, essa mulher gastou muito mais na festa de alegria pela dracma perdida, do que o valor que a dracma tinha. Isso é mais ou menos o que Deus fez conosco. Ele gastou muito mais para salvar a minha, você, do que nós merecíamos. Ele deu o que ele tinha de melhor. Ele deu tudo dele, que era o seu filho Jesus Cristo. E para encerrar esse capítulo 15 de Lucas, meus amados, nós temos a parábola do filho pródigo, que é sobre esse assunto, esse tema que nós vamos traçar nos pensamentos nessa noite, sobre quatro fases, quatro aspectos da vida desse jovem, que acontece na minha vida e acontece na tua. É impossível que você, nenhum desses aspectos que nós vamos tocar, reconheça uma fase da vida desse moço, que não seja alguma fase que você passou, está passando, ou talvez vai passar. E quando nós lemos lá, no início do capítulo 15, nós precisamos ler esses dois primeiros versículos, o versículo 1 e 2, que diz que aproximavam-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus, os escrivas, murmuravam, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Sabe, meus amados, a gente busca tentar encontrar a razão que Jesus contou, essas palavras, tanto a primeira, da Albeia Perdida, como da Dracma, como do Silicórdio. Que razão Jesus tinha de contar essas coisas, e, desta forma, para as pessoas que estavam ali, e a passagem diz, que eram fariseus, os publicanos e os pecadores. Sabe, meus amados, o contexto de tudo que nós vamos tentar, nesta noite, meditar com a igreja, está justamente em relação a esse primeiro e segundo versículo. As pessoas que estavam ali para ouvir Jesus. E por que isso, meus amados? Que essas pessoas, esses pecadores, esses publicanos, vinham para ouvir Jesus. e o que que isso causava? Sabe, havia uns religiosos da sua época lá, os fariseus e os escribas, e quando eles olhavam, meus amados, essas pessoas que vinham ter com Jesus, que vinham ouvir Jesus, e vinham Jesus recebendo eles, Jesus ensinando eles, eles ficavam chocados. Eles se escandalizavam. Por que para eles, olhando aqueles pecadores, olhando para aqueles, pessoas que estavam ali, e Jesus os recebendo, Jesus comendo com eles, eles achavam isso algo que não era possível. porque na mente desses homens, desses religiosos, desses fariseus, desses escribas, essas pessoas eram pessoas menores que eles. Eram pessoas de menos importante, pecadores. Como alguém que fala de Deus, está falando com pecadores, pessoas que não têm valor na sociedade, e não dão a mesma atenção para nós. Esta era a imagem, era isso que eles diziam, até em um tom de censura, de crítica, de como Jesus recebia esses pecadores, e ainda comia com eles. Porque eram pessoas sem valores. E o que acontece? Jesus conta, meus amados, estas parábolas, como eu falei, a primeira, a segunda, e essa terceira, que nós vamos nos ater mais, para mostrar, meus amados, justamente, quem é Deus. Quem é o seu Pai? Porque, meus amados, Jesus queria mostrar este amor de Deus, Ele queria mostrar o amor de Deus que procura, e para mostrar o amor de Deus que perdoa. E esses pecadores, que vinham ao encontro de Jesus, precisavam disso, assim como nós. Precisavam ser achados por Deus, como eu e você fomos achados. Nós não buscamos Deus para as nossas vidas, nós não buscamos Jesus para as nossas vidas. Não fomos nós que o encontramos, mas foi Ele que nos achou e nos resgatou. E quando Ele nos achou e nos resgatou, Ele fez aquilo que Jesus estava tentando mostrar, que o Pai amava até mesmo aqueles que não tinham valor nenhum. Assim como nós, meus amados, quando chegamos diante de Jesus, na igreja, meus amados, nós, muitas vezes, estávamos em um estado onde nós não sentimos nem valor próprio, nem amor próprio por nós. E Jesus queria transmitir esse Pai de amor que eles tinham. Mas, meus amados, há uma coisa, eu e você, nós estamos aqui nessa noite, isso é importantíssimo que você entenda, nós estamos aqui nessa noite, alcançados por essa graça, meus amados, não é porque eu e você éramos pessoas boas, muito longe disso. Eu não quero acusar, eu não quero diminuir ninguém, eu não quero dizer que você era um grande pecador, não, meus amados, não há nada disso. Mas, diante de Cristo Jesus, meus amados, nós, meus amados, estamos aqui nessa noite, não porque nós somos pessoas boas, não porque nós tínhamos virtudes, porque nós merecíamos, ou porque Deus tinha olhado para nós lá no céu, e olhou para nós, diz que pessoas maravilhosas, que pessoas mais boazinhas, como elas fazem bem, então elas merecem o meu amor, eu vou amá-las por causa disso, porque elas são boazinhas, eu estou vendo o que elas estão fazendo. Não, meus amados, muito longe disso, com toda certeza, Deus amou a mim, Deus amou a vocês, meus amados, quando nós éramos fracos, e quando nós éramos ímpios, quando nós não merecíamos nada deste amor, e isso é um maravilhoso, é isso que Jesus estava tentando mostrar, para aqueles pecadores, para aqueles que se achegavam a eles, e aqueles faleceros e publicanos, não entendiam. Então, meus amados, nessa noite, o que Jesus quer nos mostrar, meus amados, é que o amor do Pai, está estendido para você e para mim. Não interessa, que você, nunca tenha ouvido falar dele, ou mesmo, como eu falei, há pouco, que você nasceu dentro de uma igreja, que você está há tempo dentro de uma igreja, mas que você não está aproveitando, aquilo que a casa do Pai, pode te oferecer. E essa palavra, meus amados, que nós vamos nos ater mais, nessa noite, que é a palavra do filho pródigo, meus amados, ela tem um centro, existe um centro principal, dessa palavra, e apesar que quando nós, acho que em todas as Bíblias, que nós temos aqui, que vocês têm, há um título sobre essa lição, e diz que é o filho pródigo. Mesmo, meus amados, que essa passagem, esse título, não é algo dos escritores bíblicos, foi daqueles que formataram ela, que tentaram dividir ela, com um entendimento melhor nosso, então ela foi colocada, posteriormente, após a Bíblia ser escrita, mesmo que a Bíblia tenha esse título sobre ela, o centro dessa palavra, o cérebro dessa palavra, meus amados, está, não no fim, meus amados, mas está justamente no Pai. Sim, no Pai. O centro da mensagem do filho pródigo, está no Pai, meus amados. porque a palavra que mais se repete nesse texto, que você depois pode ler, nós vamos ler alguns textos do versículo 11, ao versículo 31, a palavra que mais se repete no texto, não é o filho, mas é o Pai. Sim, é do Pai que se fala, e quando se recupera, o filho perdido, meus amados, quem está alegre, não é o filho, e sim o Pai, porque o filho foi recuperado. Então, eu diria, meus amados, que nessa passagem, nessa parábola, o ator principal, não é o filho. Por mais que a gente ouça, o que ele fez com o Pai, o que ele fez com a sua vida, do seu retorno, mas o centro da palavra, onde nós precisamos entender essa palavra, o porquê que Jesus tentou ensinar aquelas pessoas que chegavam a ele, através dessa palavra, é o Pai. E sabe o que acontece, meus amados? O que nós precisamos entender, para que eu e você, possamos entender, sobre a nossa salvação, nessa noite, é que o centro da nossa salvação, não somos nós, e sim o Pai. É aquilo que eu disse antes, não fui eu que busquei Deus, para a minha vida, não fui eu que encontrei Deus, na minha vida, foi Ele que me encontrou, foi Ele que me buscou, foi Ele que me amou primeiro, tudo está antes, na pessoa do Pai, e não na minha pessoa, assim como na história bíblica, não está no centro do filho pródigo, mas na pessoa do Pai, Ele é o ator principal da história, tudo, meu amado, provém dele, do Pai, foi Ele que estava com Cristo, reconciliando o mundo, foi Deus que planejou, foi o Pai que executou, foi Ele que consumiu a nossa salvação, então, tudo que se refere a mim, e a tua salvação, meus amados, a tudo que se refere a esse texto, das Sagradas Escrituras, do filho pródigo, está se referindo, àquele que nós precisamos entender, que é o centro da minha, e da tua salvação, que é o Pai. E quando você compreende, quando você entende, que o centro da tua salvação, é o Pai, você passa, a desfrutar, de todos os benefícios, que a casa do Pai te oferece, todos eles. Então, meus amados, nesta palavra, este moço, que nós, vamos colocar, como um ator, coadjuvante, da história, da palavra, meus amados, que é o filho pródigo, ele representa, aqueles que iam ao encontro de Jesus, os publicanos e pecadores, que vinham a ouvir Jesus ensinar, como nós vemos lá, em Lucas 15, 1 e 2, e ali, meus amados, agora, no texto, lá, a partir do versículo 15, que é onde nós vamos, nos ater, na nossa história, desta palavra, meus amados, lá, a partir do versículo 11, perdão, é que nós vamos encontrar, essas quatro fases, esses quatro momentos, eu diria, muitos distintos, da vida deste moço, apesar, do centro, da nossa salvação, ser o pai, o centro, da história, ser o pai, há aspectos, na vida, na vida deste moço, há momentos, na vida deste moço, que é o que vai nos ensinar, nessa noite, a entender, que o centro, da minha e da tua salvação, é o pai, e o primeiro aspecto, meus amados, o primeiro desses momentos, da vida, desse jovem, desse moço, é que ele era um moço, preste atenção, que ele era um moço, feliz, inconscientemente, na casa do pai, escute com calma, ele era um moço, feliz, inconscientemente, na casa do pai, e por que isso, meus amados, porque esse moço, meus amados, ele tinha o pai, ele tinha um irmão, ele tinha uma casa, ele tinha uma mesa, ele tinha pão com fartura, ele tinha gente para servido, nada lhe faltava, absolutamente nada, ele tinha afeto, ele tinha amor, ele tinha cuidado do pai, ele tinha provisão, ele tinha sustento, ele tinha honra, que ele perdeu depois, quando cuidava dos porcos, ele tinha até mesmo, herança, ele tinha futuro, ou seja, este moço, era feliz, inconscientemente, na casa do pai, porque ele tinha todas as coisas, absolutamente, nada, faltava, na vida desse moço, ele era uma pessoa feliz, mas era inconsciente, ele não tinha consciência, da sua felicidade, então, meus amados, nada falta, mas aqui, nós, encontramos, na vida desse moço, meus amados, uma das coisas, que mais atrapalha, a vida do ser humano, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida, meus amados, esse é um dos sentimentos, é uma das coisas, que toma conta, das nossas vidas, que mais nos atrapalha, e principalmente, eu diria, tanto no nosso, no nosso relacionamento, secular, assim, com as pessoas, familiar, de amizade, mas também, no nosso relacionamento, com o nosso Deus e Pai, e isso, meus amados, chama-se, insatisfação, sim, é uma das coisas, que mais atrapalha, a minha, a tua vida, a vida de todos nós, em qualquer tipo, de aspecto, da minha, e da tua vida, nós somos, insatisfeitos, e o que é, insatisfação, meus amados, é quando você, olha para a sua vida, e não valoriza, o que você tem, sim, nós temos, tudo, como esse jovem, nós temos vida, nós temos salvação, nós temos herança, eterna, e nós, muitas vezes, nos queixamos, da vida, que nós nos levamos, é a história, deste jovem, meus amados, é interessante, o apóstolo Paulo, no novo testamento, fala, e é algo que eu e você, precisamos aprender, para vencer a insatisfação, que ele chegou, num ponto, do seu relacionamento, com Deus, que ele tinha aprendido, a viver satisfeito, em toda e qualquer situação, não é algo fácil, mas é um objetivo, que eu e você, precisamos buscar, porque esta insatisfação, na vida deste jovem, fez com que ele estragasse, boa parte da sua vida, perdesse a herança, que ele tinha do pai, sofresse, de maneira imensa, na sua vida, lá fora, por causa da insatisfação, e quando, meu amado, nós vamos, para a história, bíblica, meus amados, e daí você consegue, encontrar, algumas situações, e daí você, pergunta, por que que houve, uma queda do céu, por que que Lúcifer, foi lançado do céu, porque estava insatisfeito, sim, meus amados, porque apesar de ele ser, um anjo querubim, alguém importante, um anjo de luz, ele estava insatisfeito, ele queria ser igual a Deus, ele não se satisfazia, com o que tinha, se você vai para uma outra, história bíblica, e ela vai lá, no início também, por que Adão e Eva, caíram do Éden, meus amados, eles estavam no paraíso, o lugar perfeito, onde nada faltava, tinha comunhão com Deus, falavam com Deus, no final de cada dia, era perfeito, onde eles estavam, não tinha falta de nada, mas o que acontece, certamente, em um determinado momento, um sentimento de insatisfação, começou a tomar conta, do coração deles, e não só da época, que se Adão estivesse satisfeito, com o jardim que ele vivia, ele teria dito, Eva, dá maçã, a gente não come, mas se ele comeu, é porque ele também, estava satisfeito, com a perfeição, que ele tinha, então, meus amados, esse jardim, já não era tão perfeito, a comunhão com Deus, já não, com Deus perfeito, já não era o suficiente, e eles começaram, a desejar, outras coisas, como na vida do jovem, ele começou a desejar, ver a vida, que estava lá fora, desfrutar, da herança, que o pai iria dar um dia, então, por que adiar isso, por que ter que esperar por isso, deixa eu aproveitar agora, eu não estou satisfeito, na casa do pai, eu vou sair, eu vou aproveitar a vida, como eu mereço, meus amados, ah, meus amados, então, meus amados, nós temos períodos, da nossa vida, que nós começamos, a ficar insatisfeitos, como nós temos, e aí, você pode alencar, muitas coisas, você fica insatisfeito, com a tua família, você fica insatisfeito, com o teu casamento, você fica insatisfeito, com os teus filhos, fica insatisfeito, com os pais, fica insatisfeito, com a casa, e fica insatisfeito, com a igreja, a igreja que eu vou, já não, não é aquela que eu comecei, as coisas mudaram, certamente, lá fora, é melhor do que aqui dentro, e quando esse sentimento, meu amado, toma conta do nosso coração, a vida perde a sua beleza, e aí, nós temos que encontrar, algo que nos satisfaça, eu estou insatisfeito, não vou ficar, mais na casa dos meus pais, eles não me dão a atenção, que eu quero, eles não me deixam fazer, o que eu quero, a minha esposa, já não é a esposa, que quando eu casei, eu vou trocar por outra, a minha família, já não vale mais, o que eu sofro, para sustentar ela, eu vou sair, e vou viver de outra forma, e a igreja, da mesma forma, sabe, meus amados, a fartura, já não satisfaz mais, ter uma cama macia, para dormir, não satisfaz mais, ter uma casa, já não satisfaz mais, ter a companhia dos pais, da mãe, dos irmãos, do irmão, já não satisfaz mais, tudo que Deus coloca, nas nossas mãos, não tem mais valor, eu e vocês, estamos sendo abençoados, mas parece que ainda falta, não, Deus podia me dar mais, o carro que eu tenho, não é o suficiente, aonde eu moro, não é o lugar que eu quero, o trabalho que eu trabalho, não é o que eu quero, nós fomos sentindo, cada vez mais, insatisfação, e o problema, deste moço, meus amados, é que ele era feliz, e não sabia, ele tinha tudo, mas não valorizava nada, ainda hoje, infelizmente, esse sentimento, que tomou conta, do coração, desse jovem, é o mesmo sentimento, que toma conta, de todos os nossos corações, e é contra esse sentimento, meus amados, que nós precisamos, lutar, para que ele não, domine as nossas vidas, mas há um outro aspecto, meus amados, da vida deste moço, que além, da insatisfação, que ele demonstrou, que é a rebelião, olha o verso 12, por isso que eu pedi, para que você mantivesse, a sua Bíblia aberta, no verso 12, diz que o mais moço, dele disse ao pai, pai, quero que o senhor, me dê a parte, dos bens que me cabem, e o pai, repartiu os bens entre eles, esse, outro aspecto, meus amados, que vem, além da insatisfação, é a rebelião, sim, porque, meu amado, na cultura judaica, da época, este pedido, deste moço, não é algo correto, eu diria, que nem hoje, é na nossa cultura, brasileira, na nossa cultura, capitalista, um filho, chegar e pedir a herança, para o pai, antes dele morrer, na cultura judaica, então, era algo muito mais sério, algo muito mais grave, não era algo correto, não era o tempo certo, de fazer isso, meu amado, porque, essa herança, assim, como hoje, ela deveria ser dada, aos filhos, após a morte dos pais, ou do pai, e quando ele faz, esse pedido ao pai, meus amados, antes do pai, ter morrido, sabe o que ele está, dizendo ao pai, sabe o que ele está, transmitindo ao pai, quando ele chega, com o pai, e diz, pai, eu quero a minha herança, eu quero aproveitar a minha vida, eu estou insatisfeito, aqui na tua casa, então, me dê o que eu tenho direito, sabe o que ele, transmite para o pai, o senhor, não tem mais valor, para mim, meu Deus, no meu coração, o senhor já morreu, não tem porque, eu continuar vivendo, em um lugar, onde eu não me sinto bem, aonde eu não sinto mais, nenhum sentimento, por ti, meu pai, foi essa a mensagem, meu amado, transferindo para a nossa vida espiritual, nós fazemos isso com Deus, muitas vezes, nós estamos insatisfeitos, queremos buscar a vida lá fora, porque parece que lá é melhor, e você vai ver, que não é melhor, em nenhum momento, nas nossas vidas, verdade, após, então, meus amados, a rebelião, na verdade, é uma consequência, da nossa insatisfação, porque quem não está insatisfeito, com a vida, meus amados, sabe o que ele faz, e isso eu falo, e eu espero, falando mais, da vida secular, daquele que não conhece a Deus, acaba tirando a vida, quem não está insatisfeito, meus amados, com a vida, tira a vida, infelizmente, eu tive um familiar, há muitos anos, por estar insatisfeito, com a vida, tirou a sua própria vida, ele não tinha aceitado a Jesus, então, dá para compreender isso, porque que ele fez, chegou a esse extremo da vida, então, meus amados, quem está insatisfeito, meus amados, ele acaba tirando a sua própria vida, aquele que está insatisfeito, com o lar, faz o que, abandona o lar, aquele que está insatisfeito, com o casamento, abandona o casamento, aquele que está insatisfeito, com a igreja, faz o que, abandona a igreja, abandona a casa do pai, acham que lá fora, é melhor, e eu quero dizer para vocês, meus amados, irmãos, jovens, ou seja, a idade que você tem, nada que o mundo tem, lá fora, para te oferecer, é, 0, 0,1% daquilo que Deus te oferece, aqui na casa do pai, verdade, você precisa entender isso, meus amados, nós temos tudo, e não valorizamos, então, meus amados, esse primeiro aspecto, da vida desse moço, é que ele era um moço, que era feliz, inconscientemente, ele era feliz, e não sabia, na casa do pai, tendo pão com fartura, meu amado irmão, minha amada irmã, nós que estamos aqui, nessa noite, nós temos pão com fartura, na casa do pai, ele tem nos dado, tudo o que nós precisamos, mas há, um segundo estágio, meus amados, na vida desse moço, que nós encontramos, no texto, aqui em Lucas, no capítulo 15, versículo 13, que diz que, passaram não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá, desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada, meu amado, agora, nessa segunda fase, da vida desse moço, é que ele é um moço, infeliz, inconscientemente, veja bem, não esqueça do primeiro estágio, ele era feliz, e não tinha consciência, agora, ele é uma pessoa, infeliz, inconscientemente, porque para ele, ele foi para onde ele queria, ele tinha dinheiro, ele podia fazer o que ele queria, na sua vida, desfrutar como queria, ele achava que era feliz, infeliz, mas na verdade, ele estava sendo extremamente infeliz, mas não sabia disso, vivendo infeliz, de maneira inconsciente, porque na casa do pai, meus amados, ele tinha tudo, e não valorizava, e agora, aqui, meus amados, Jesus vai relatar, que ele vai para essa terra distante, agora ele está independente, ele não tem ninguém, para corrigi-lo, ele mesmo pode fazer suas escolhas, ele tem tudo as suas mãos, ele decide o que ele faz, e o que ele não faz, parece que é a alegria perfeita, só que o relato bíblico, meu amado, diz que nesse lugar, ele dissipou, tudo o que tinha, perdeu tudo, gastou tudo, não sobrou, não sobrou, nenhuma moedinha, para pagar um pedágio, viu, lembrando a pregação, do irmão Bruno, ontem à noite, né, esse jovem, certamente, se tivesse um pedágio, pela frente, ele ia procurar na sua mochila, e não ia encontrar, um centavo, dentro da mochila, para pagar o pedágio, e ia ser envergonhado, caso que os nossos irmãos, não foram, porque eles eram fiéis a Deus, então, meus amados, esse jovem, agora, está nessa condição, ele perdeu tudo, ele viveu da maneira, que ele achava certo, muitas festas, curtindo a vida, e acreditava, que isso que era a vida, isso que era desfrutar da vida, isso que era viver, isso que era ter alegria, é poder fazer o que bem entende, de sair com quem entende, tomar o que quiser, fumar o que quiser, viver a vida do jeito que gosta, é, meus amados, é o que muitas vezes, todos nós, em algum momento, na nossa vida, pensamos que a vida, poderia ser bem melhor, fazendo isso, deixa a vida me levar, é, deixa a vida me levar, então, meus amados, chega esse momento, meus amados, nas nossas vidas, que nós achamos, que lá fora, é que existe vida, é lá que se curtir a vida, é melhor, dentro da igreja é chato, dentro da igreja não tem, não tem alegria, é muito chato, vir na igreja, escola domenical, domingo de manhã, vim à noite, ouvir uma pregação, reunião de oração, nas quartas-feiras, só com os velhos, que graça tem, não tem porquê fazer isso, então, cantar os louvores, aqueles louvores antigos, lá de 1500, 1400, os velhos ainda querem cantar na igreja, não deixa a gente fazer um som mais pesado, uma coisa assim, para arrebentar os títulos para os irmãos, isso é tudo brincadeira, jovens, eu gosto de ouvir vocês cantar, é brincadeira, não me levem a sério nisso, então, meus amados, é isso que nós pensamos, as pessoas lá fora, meus amados, é que parece que tem uma vida, é parece que lá realmente se vive, e aí surge essa insatisfação, nós queremos curtir a vida, como eles curtem lá fora, e essa, meu amado, foi a propaganda da serpente para a Eva, porque a serpente chegou, olha, com conhecimento, você vai viver uma vida muito melhor, você vai poder desfrutar, da vida, aí você vai começar a viver, basta você fazer isso, e eu quero dizer uma coisa para vocês, meus amados, nessa noite, essa frase não é minha, mas eu tenho ciúme de quem pronunciou ela pela primeira vez, e a frase é a seguinte, meus amados, todas as maçãs do diabo são bonitas, mas todas têm bicho, é verdade, você come uma maçã, e no meio dela tem bicho dentro, você se sente bem comendo aquela maçã? Não, é mais bonita que ela seja por fora, quando você vê o bicho, e graças a Deus que ele está inteiro, você joga ela fora, meu amado, a maçã que o diabo oferece continuamente na minha, na tua vida por fora, ela é maravilhosa, então é aquela maçã argentina, bonita, vermelha, apesar que eu não gosto de vermelho, mas você vê a maçã vermelha, bonita, que encanta os olhos, que é caro, ali dentro na maçã do diabo tem um bicho, e se você come essa maçã, aquele bicho toma conta da tua vida, e para você se livrar dele, é muito difícil, verdade, então meu amado, todas essas maçãs do diabo são bonitas, mas elas têm um bicho dentro dela, e o diabo, meus amados, tem outra coisa dele, que você precisa entender, o diabo é um grande estelionatário, hoje em dia essa palavra, acho que não é ligada muito, não sei, talvez seja uma palavra mais antiga, sabe por que ele é um estelionatário? Porque ele promete o que ele não tem, ele promete vida lá fora, mas ele não tem vida para oferecer, ele está te mentindo, ele vai te prometer alegria lá fora, ele está te mentindo, porque ele não é, ele não tem alegria, e além do mais, ele é o pai da mentira, então ele não tem nada que te ofereça, por isso ele é um estelionatário, mas ele é um grande farsário, essa acho que é uma palavra mais antiga ainda, farsário, então ficou para, antes dos meus pais, eu acho, porque a propaganda dele é mentirosa, meu amado, por isso que eu disse, a gente promete muita coisa, e não cumpre nada, então meus amados, não existe felicidade verdadeira, nesse mundo, que nós temos aí fora, mesmo com tudo que o mundo, meus amados, possa te oferecer, ou tenha para te oferecer, este moço aqui, estava vivendo, tudo que o mundo tinha para oferecer, e achava que estava sendo feliz, grande ilusão, então meus amados, o pecado, ele sempre vai ser muito atraente, diga aqueles que já viveram a vida lá no mundo, verdade, como o pecado é atraente, quanta coisa bonita tem atrás do pecado, e a gente só descobre depois, muito depois, então meus amados, o diabo jamais vai aparecer, para mim, ou para você, ou para qualquer um, com chifres na cabeça, com rampas, com uma longa cauda aqui atrás, todo de vermelho, com, acho que é tridente, se chama aquilo na mão, ele não aparece para nós assim, meus amados, eu acho que o diabo, com todo respeito, deve ser um dos homens, uma das mulheres mais lindas desse mundo, quando ele aparece na vida de muitos irmãos e irmãs, ele é maravilhoso, não tem quem ganharia dele em nenhum concurso, porque a oferta dele, meus amados, sempre vai ser muito boa, com muita fartura, e outra, ainda a fartura vai ser um cardápio variado, você pode fazer tudo, a hora que você quer, do jeito que você quer, não tem limite, é aquele famoso cartão de crédito sem limite, só que quando a fatura chega, você vai ver que você caiu numa fria, tinha que ter limite nesse cartão, eu não sabia, então meus amados, ele vai te oferecer prazer, ele vai, ele vai te oferecer prazer, sabe o que ele vai lhe dar? Vai lhe dar desgosto, ele vai prometer liberdade, sabe o que vai te dar? Vai te fazer com que você pague com escravidão, ele vai te prometer vida, e sabe o que vai acontecer? Você vai ter que perder, você vai morrer eternamente, então nada do que ele promete é bom, meus amados, o pecado é um engano, o pecado sempre vai custar mais, eu diria, muito mais caro, do que você gostaria de pagar, se não só o que você gostaria, que você pode pagar, porque meu amado, se o preço da minha e da tua salvação, eu e você não podemos pagar, saiba que pra levar da morte, eu e você também não temos como pagar, só Cristo Jesus e através do sacrifício dele na Deus, é por graça, não é por merecimento, então meus amados, esse é o segundo estágio, ele é infeliz, inconscientemente, em um país distante, gastando tudo o que tinha, no versículo 14, meus amados, ao versículo 16, Jesus vai nos contar, essa terceira fase da vida desse jovem, e diz lá, depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país, uma grande fome, e ele começou a passar necessidade, então, foi pedir trabalho, a um dos cidadões daquela terra, e este mandou, para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos, ali, ele desejava alimentar-se das alfarrobas, que os porcos comiam, mas ninguém, lhe dava, nada, nem, as alfarrobas, os porcos se alimentavam, sabe meus amados, essa terceira fase, ele é um moço, infeliz, mas agora, conscientemente, ele tinha consciência, que a vida dele, ele tinha estragado, e ele era infeliz, mas agora, ele tinha consciência, então, a primeira fase, ele era um moço feliz, inconscientemente, na casa do pai, a segunda, ele era infeliz, inconscientemente, em um país distante, e agora, na terceira fase da sua vida, ele é infeliz, mas de maneira consciente, meu amado, neste mundo que nós temos, nós temos amigos, é certo que nós temos, mas saibam meus amados, que esses amigos, eles têm, muito menos para oferecer, do que você tem para oferecer a eles, eles geralmente, vão ser nossos grandes amigos, enquanto eu e você, tenhamos alguma coisa para dar, principalmente, na área financeira, como foi na vida desse rapaz, verdade, agora, quando os quaramenguados, acabam, a amizade também, quase ou praticamente, acaba, já não tem mais valor, essa amizade, é isso que nós encontramos, lá no mundo, é muito difícil, e outra coisa, meus amados, para um judeu, e você já deve ter ouvido isso, porco era um animal imundo, e esse moço, meus amados, ele sequer consegue, um trabalho digno, em qualquer lugar, e agora, ele está cuidando, de algo, que tanto na sua mente, ou na sua cultura, naquilo que ele tinha sido ensinado, era algo extremamente impuro, o judeu, não comia carne de porco, e muito mesmo, ter que mexer com o porco, cuidar de um porco, e agora, como um judeu, meus amados, ele está passando por isso, mas diz, a passagem, que a sua fome é tão grande, que ele chega a querer, meus amados, já que ele preparava, a comida dos porcos, meus amados, a querer comer, essa própria comida dos porcos, um animal impuro, ele tendo que cuidar desses animais, preparar a comida deles, ao ponto de ele querer sequer comer, a comida, e não podia, veja onde ele chegou, então, meus amados, a nossa verdadeira vida, meus amados, não está lá fora, a nossa verdadeira vida, meus amados, está aqui, na casa do pai, nas nossas casas, é aqui que nós podemos desfrutar, na vida verdadeira, então, meus amados, lá no mundo, nós somos infeliz, conscientemente, e agora, meus amados, Jesus vai nos contar, a nossa última fase da vida, deste moço, lá no verso 17, veja bem, então, caindo em si, diz, quantos trabalhadores de meu pai, tem pão com fartura, e eu aqui, estou morrendo de fome, aqui nós sabemos, que é a fome física, meu amado, mas nós temos uma fome, dentro do nosso coração, de vida, de sermos amados, de sermos felizes, de sermos realizados, que só Deus, é capaz de nos satisfazer, plenamente, não existe nada, que você conquiste, que você consiga, nesse mundo, que vai, meu amado, trazer a satisfação, que Deus traz, ao nosso coração, em qualquer área, da nossa vida, não tem como, e esse jovem, agora, está nessa situação, como nós vemos, quando esse moço, cai em si, e lembra da casa do pai, do que é que ele se lembra, na casa do meu pai, tem tanta fartura, tem uma mesa posta, tem provisão, e o que ele faz, ele se lembra, que na casa do pai, até os trabalhadores, tem como com fartura, veja, o nível que ele caiu, o nível onde ele foi, o quanto ele baixou, na sua vida, achando que lá fora, ele tinha vida, e dentro da casa do pai, ele não tinha, o texto também, meus amados, vai nos trazer, vai nos dizer, que após ele reconhecer, o seu estado, esse moço, toma uma decisão, o verso 18 diz, vou me arrumar, voltar para o meu pai, e dizer, pai, pequei contra Deus, e diante, do Senhor, esse jovem, agora aqui, meus amados, ele se levanta, ele toma uma decisão, e vai ter com o seu pai, porque ele sabia, que ele havia pecado, sabe, meus amados, talvez, para alguém, nessa noite, meus amados, está chegando a hora de voltar, está chegando a hora de voltar, talvez você já passou, muito tempo, lá fora no mundo, ou talvez, você passou, já muito tempo, vivendo dentro da igreja, e não desfrutando, que na casa do pai, tem mesa, tem pão, posto à mesa, tem quem vai te servir, com a palavra, que vai te alimentar, para aquilo que você precisa, que são as coisas espirituais, coisas que vão te levar, para a vida eterna, e além disso, Deus vai prover, provisão também, para a tua vida secular, não vai te deixar o pão, que nós precisamos, para alimentar o nosso corpo, então, meu amado, para alguns, talvez, dessa noite, está chegando a hora, de voltar, sim, voltar, para a casa do pai, chega de sofrer, meu amado, sabe, o pai, é um pai de amor, é um pai de bondade, ele é alguém, que está sempre, de braços abertos, sempre pronto, a receber, e além de nos recebermos, meu amado, ele está sempre, disposto, a nos perdoar, como é difícil, meus amados, nós, temos perdão, por tudo, que as pessoas, fazem por nós, quantas regras, nós colocamos, para perdoar as pessoas, achamos, que elas não são dignas, o que elas fizeram, foi muito grave, elas nos ofenderam muito, elas falaram coisas, que não podiam falar de mim, meus amados, nós fizemos, e falamos coisas, muito mais sérias, para Deus, e Ele continua, com seus braços abertos, esperando, para Ele e você, voltarmos, porque Ele quer nos perdoar, sim, nos perdoar, tanto faz, se você não conhecia Ele, ou como eu tenho frisado, desde o início, que você talvez, esteja já há um tempo, e não está desfrutando, do perdão, do amor, do carinho, de tudo, que a mesa do Pai tem, nessa noite, talvez, meus amados, seja esse momento, de você voltar, e receber, esses braços abertos, esse perdão, e o ponto importante, aqui, desse texto, meus amados, desse ponto, desse jovem, é aqui, é a decisão, que o meu amado, não vai adiantar, nós vimos aos cultos, nós celebramos, com os nossos irmãos, nós ouvimos, nós ouvimos a palavra, nós nos alegramos, com a palavra, e nós voltarmos, para as nossas casas, e não tomarmos, uma decisão, você imagina, se esse jovem, tivesse reconhecido, o seu estado, aonde ele estava vivendo, e tivesse ficado, no mesmo lugar, adiantaria alguma coisa, ele teria voltado, a presença do pai, e teria voltado, a comer, da mesa do pai, não, ele precisou, decidir, ele precisou, se levantar, ele precisou, tomar essa decisão, levantar-me, e irei, ou voltar, para a casa do meu pai, para os braços do pai, nessa noite, meu amado, a proposta, que eu quero trazer, para todos nós, se por algum motivo, do momento, que você esteja vivendo, você possa estar, longe do pai, não estar, sentando a mesa do pai, essa noite, pode ser o tempo, de você voltar, para a mesa do pai, o versículo 20, vai nos dizer, e arrumando-se, foi, para o seu pai, meus amados, além de tomar, essa decisão, depois de você, tomar a decisão, você precisa, colocar ela em prática, na tua vida, passar a seguir, a vida do pai, mas ainda, no verso 20, meus amados, existe algo, maravilhoso, algo maravilhoso, nós lemos ele, para o que diz, e arrumando-se, foi para o seu pai, vinha ele, ainda longe, quando o seu pai, o avistou, e com o padecido dele, correndo, o abraçou, e beijou, pinta essa imagem, na tua mente agora, veja o que esse pai, fez por esse filho, e esse pai, certamente, não era um moço, como eu, seu filho, já não era, recém, um jovenzinho, e diz que, quando o filho, está ao longe, ainda, o pai, o avista, e sabe o que o pai faz, o pai sai correndo, isso é maravilhoso, meu amado, isso é maravilhoso, porque agora, chega a quarta fase, da vida desse jovem, desse moço, porque agora, ele reconhece, que ele é feliz, conscientemente, ele voltou, para onde, ele jamais, deveria ter saído, se lá no início, ele era feliz, inconscientemente, no seu primeiro estágio, da sua vida, agora, quando ele chega, no último estágio, no quarto estágio, ele chega, onde todos nós, sempre deveríamos estar, felizes, conscientemente, eu sei, eu sei, onde a minha hora, eu estar, o melhor para mim, estar, é na casa do meu pai, não importa, o que eu esteja passando, a minha vida, os meus sofrimentos, as minhas brigas, com a minha família, com a minha esposa, com o meu esposo, ou seja, com algum irmão, não importa, o importante, é estar na casa do pai, não importa, se eu tenho alguma desavença, não importa, nada, o importante, é estar na casa do pai, é porque ali o pai, vai me cuidar, ali o pai, vai me dar servos, que vão me cuidar, que vão buscar roupas novas, para mim, e vai me dar, o maior banquete, que eu imaginei, na minha vida, e há detalhes, meus amados, importantes, nessa palavra, que nós precisamos terminar, primeiro, um ancião, não tinha um hábito, de correr, naquela época, era vergonhoso, até um ancião, sair correndo, e também, meus amados, Jesus, nos pinta agora, uma cena linda, o pai, vivia na varanda, da sua casa, olhando para a estrada, aguardando a chegada, do filho, que pai, um amado, estaria esperando, seu filho voltar, para que o filho, tinha saído, com todo o dinheiro, que ele tinha, só um pai, de amor, só um pai, que nos ama, independente, do que você fazemos, ou somos, este pai, meus amados, é o nosso Deus, o que eu posso dizer, a você, nessa noite, meus amados, é que o pai, aguarda, todos nós, ele espera, por todos nós, até o último, aumento, das nossas vidas, até o nosso último, suspiro, sabe, quando não há mais, o que os médicos, fazerem por nós, quando o dia, e a hora, que o próprio Deus, planejou, e que eu e você, deixaríamos este mundo, o pai continua, na varanda da casa, correndo ao longe, tem mais um filho, que precisa chegar ainda, tem mais um filho, ele pode estar quase, sem forças, mas ele vai chegar, ele vai ver, que na casa, na minha casa, tem pão com fartura, e ele está aguardando, a cada um de nós, meus amados, ele está esperando, meus amados, que nós chegamos, de novo, para a sua casa, porque Deus, meus amados, ele quer nos restaurar, por completo, foi assim, que esse pai, fez na vida desse moço, você pode ler depois, versículo 22 a 24, quando o jovem chega, ele corre ao seu abraço, quando o rapaz, o moço começa, a começar um discurso, de desculpa, de ver tanto o que ele fez, pai, interrompe esse moço, pai, não deixa que o moço, continue se humilhando, na sua presença, o pai, olha para o seu cérebro, e diga, corram a casa, tragam a vestimenta, tragam um traje, mais novo, mais bonito, preparem a mesa, marquem, um ovinho, mais bonito, que nós tenhamos, porque agora, aquele que estava perdido, foi achado, aquele que estava morto, está ressurgindo, aleluia, meus amados, essa pregação, talvez, você vá pensar, que deveria ser, para aqueles, que não conhecem Jesus, mas de novo, eu digo, meus amados, muitos, vivem, muitos anos, da sua vida, dentro da igreja, ou até mesmo, nascem, dentro da igreja, e não desfrutam, da mesa do pai, por favor, mas quando você, passa a desfrutar, da mesa do pai, quando você, passa a ser servido, pelo pai, a tua vida muda, você é um novo homem, você é uma nova mulher, não vão deixar, de existir, ainda as dificuldades, da vida, não, elas não acabam, aqui neste mundo, elas não acabam, lá, quando eu e você, entrar, pelos portais do céu, Jesus, vai estar lá, de braços abertos, nos esperando, não desista, meu amado irmão, minha amada irmã, vai estar, de braços abertos, te esperando, para te receber, na sua casa, e te servir, que Deus te abençoe. amem, amem, amem. amM, amm. Amém. Amém.